Olá, senhores. Vamos agora à questão número 4. Ele diz assim. A figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a uma mola a partir da posição A e até atingir a posição C. O gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função da posição deste, ou seja, aqui a força elástica em função da sua deformação. E ele pergunta, o trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o bloco quando este se desloca da posição A até a posição B? É. Repare que ele está indo de uma posição onde a mola está muito esticada para uma posição onde ela está menos esticada. Isso quer dizer que a força elástica vai estar agindo, senhores, olha aqui, a fel vai estar agindo no sentido do deslocamento. Então significa que se a força elástica está agindo no sentido do próprio deslocamento, como o deslocamento ele é para a esquerda também. Se a força está agindo nesse sentido, senhores, significa que esse trabalho com certeza é positivo. Certo? E para a gente calcular esse trabalho é fácil. Basta você diminuir as energias potenciais elásticas no ponto A e no ponto B. E para calcular essa energia potencial elástica em A e em B, basta a gente utilizar a fórmula linha, né? Kxa² sobre 2 igual a Kxb² sobre 2. Lembrando que o K da mola eu não tenho, mas eu posso calcular ele através do meu gráfico, porque eu tenho aqui a força elástica em função da deformação. Só tomando cuidado que na hora que você for calcular essa constante elástica, que é o K, aliás, a força elástica é igual a Kx, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar a força elástica em algum dos pontos e pegar a sua posição, né? Você poderia pegar, por exemplo, aqui 4, né? Seria igual a K vezes o X, que no caso é 10, né? Centímetro não pode, tem que passar para quê? Para metro. A gente divide por 100, ó. Corta aqui, corta aqui, joga o 10 para cá multiplicando. Você vai achar o K da mola a 40 N por metro. Prestando atenção, senhores, que essa constante ela é para a mola. Por isso, quando a gente for calcular agora o quê? O trabalho em cada, melhor, a energia potencial elástica em cada ponto, vai ficar assim, ó. 40 vezes, bom, agora vem o X de A, né? O X de A em relação ao ponto original, certo? No caso aqui vai ser 20 centímetros, né? 0,2 metros ao quadrado sobre 2, tem que estar tudo em metro, né, amigos? Então vai ficar assim, ó. Corta o 2 com 40, a gente vai achar 20 aqui. 0,2 ao quadrado é 0,04, né? Vezes 20, isso aqui dá 0,8 joules. Correto, amigos? Essa aí é a energia potencial em A, né? No caso aqui em B vai ficar 40 vezes 10 dividido por 100, 0,1 ao quadrado sobre 2, né? A gente já pode cortar o 2 com o 40, vai dar 20 aqui de novo, né? Aqui vai dar 0,01 vezes 20 dá 0,2 joules e assim eu calculei a energia potencial em A e B e dessa forma eu vou poder calcular o quê? O trabalho realizado para ir de A para B, que é positivo, ou seja, 0,8 menos 0,2. Lembrando aos senhores que esse trabalho só é positivo porque ele está indo, a força elástica está indo na direção do deslocamento. Se você estivesse indo nesse sentido oposto, você teria um trabalho negativo, a força estaria contrária ao sentido desse deslocamento. Então aqui eu vou achar 0,6 joules, que é a mesma coisa, né, senhores, que 0,60, né? Então o nosso gabarito é a letra A, amigos. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.